Música Senhores, aqui é Denimalziz, senhores Brasil, vem aqui, Olívio No Brasil, o primeiro pedaço do bolo é o mais importante Você dá para a pessoa que você mais gosta Então você precisa cortar e dar para a pessoa que você mais gosta Dessa casa Sim É a tia Então dá para a tia Quer que eu pegue um prato ou tem prato aí Isso aí, boa, corta assim mesmo, corta assim mesmo, Olívio Não, isso é do bolo, é do bolo, Olívio É do bolo, Olívio, corta assim mesmo, cara Corta assim mesmo, Olívio Olívio Olívio, o primeiro pedaço tem que ser do bolo Olívio, é da pessoa mais legal com você, Olívio O que você mais gosta, Olívio Olívio, calma aí, pega o... Cadê o prato, Olívio? Pega o papel, Jardim Onde não tem prato de plástico? Pega o papel, cadê o papel, o guardanapo? Eu não sei, cadê o guardanapo? Pega o papel, tem papel higiênico ali no... Tá na Olívia, vamos ver para quem ele vai dar, vamos ver para quem ele vai dar Sai, Olí É um pedaço, você é do Viana, mano Cara Oh, xexê, xexê É agora, mano Pô, esse prato é do bolo do aniversário da Adriana, mano É do dia do aniversário da Adrianinha Ai, cadê o negócio do... Eita aí, guru Ajuda ele a abrir aí, que ele tá com dificuldade Sério, Olívio? Sim Olívio? É para quem? Para quem? Eee, puxa saco, puxa saco, cada vez aumenta mais Agora para tirar as fotos aqui do CFPL, beleza? Então vou gravar um pouquinho para vocês aí Tranquilo? Vamos ver como é que vai estar a lataria da rapaziada aí para tirar as fotinhos Lembrando, essas fotos são referentes ao campeonato que a gente vai jogar agora CFPL É um CFPLD que já passou Beleza? Então acompanha aí, rapaziada Rapaziada do animal aqui fazendo a maquiagem para tirar fotinha no CFPL Ver se dá uma ajuda Dá um levante, né? Porque... Aqui ó, chinesinha, profissional, me passa maquiagem aqui, brava O que que ela tá passando em tu aí, Dani? Ah O cara tá ficando branco, mano Tu vai ficar branco, tu tá tacando açúcar na tua cara O Williams? Deixando o cabelo igual o do William Boiner aqui, rapaziada Pingonça vem nele também, ó Rapaziada, tá demorando, rapaziada Ali o carinha ali esperando pra mexer Vou ali, hein Cadê? Mostra seu cabelo do William Boiner aqui Mano, ele tá falando pra mim Ele tá falando pra mim É, o Dreninho com o bonézinho, ó Fala tu É, ele tá ligado pra mim, tipo assim Como é que eu vou ser o cabelo desse cara? Olha pra cara dele Cadê? Mostra o cabelo do Vianinha aí, rapaziada Pra ver se tem aí Não fica que ele mexe no meu cabelo Mostra não, mostra não Vou mexer no meu cabelo Faz a fã no meu cabelo Eu sento a madeirada nele Eu sento a madeira do cabelo E agora a gente vai fazer a maquiagem pra tirar as fotos Ele vai usar o Zip My nickname Mantezinho, pingonça, pigonça Marca no meu Instagram pra ver o papo conhece em dois Marca o meu também aí Que é o pingonça, ó Famoso CAO da Black Travis Que gostei do cara famoso Cara, não dá pra ficar aqui, sabe? A gente tá gravando o trampo ali da moça O homem tá ficando muito feio Sai do Olívio Vamos trabalhar, Olívio Olívio, vamos trabalhar Cara, não dá pra ficar aí, não Vai terminar ele? Vai ser o cara famoso, né? O carinha ali tá gravando a gente ali, ó Nós sim Salve pra rapaziada aí, Williams Salve, rapaziada A mina tá tentando fazer milagre ali O mano Adrianin também A mina tentando fazer milagre Os caras tão me maquiando aqui Ajeitando meu cabelo aqui Pra tirar foto do CFBL Passaram até batom, mano Minha boca tava ressecada Ele falou, ah, nóis Pedaço do hambúrguer O que a Aninha tá segurando É isso aí, mano Mais alto do padrão Falou assim, é, é Finge que a gente tá comendo hambúrguer Aí ele botou a irmãozão grandão É hora de lanchar É hora de alegria É só acompanhar O que diz a melodinha O que a Aninha agora, pô A Aninha tá fazendo aqui, ó Cara, eu tô bonitão, maluco Caraca, a mulher fez milagre, tá? Na moral, minha... Ih, vai dar milagre Vamos ver o que vai dar ali, meus queridos Rapaziada, a mulher fez milagre Eu tô bonito, maluco Que isso, maluco Tô bonito Eu e o notizinho aqui, ó Cara, eu nem faço maquiagem ainda Eu sou gato de nascença Aqui, ó Salve, pô, Brasil Salve, Brasil Falou 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 Xixi Mais alto do padrão, fi Certo Certinho, certo Você é perfeito O cara mentiu ali Falou que ele é perfeito, mano Sexy é f***, mano Sexy Ben Strong Forte Ué, essa barriga aí não tá passando batido, não, hein Mas tá grande Ah É maluco Ih, mostrando a linguinha Linguinha Ai Sua língua toda de hambúrguer, dois hambúrguer, fi Certo Fala Pai bonito, né Pô Pai Pai Tchackin né, não Tchackin Na moral mesmo Faz um x5 aí, pô Faz um x5, Tchackin Bota um x5, bota um x5, bota um x5, bota um x5 aí Bota um x5 aí Manda aqui, manda Manda, caga, manda que ele vai vir aqui, ó Ah Olha, ó Pode tirar que ele tá bonito Olha lá, agora ele mandou o... Agora é o 2x2, Chaquinho. Porque agora tu tá ganhando o 2x2 direto, pô. 2x2, isso aí, pô. Bravo, Lulululú, Chaquinho. Lululululú, cara. Manda um p'aíno. Lululululú. Manda praíno. Não, não. Chakin, animalzinho de costa agora, Chakin. Animalzinho, tá usando... Não, não, não. Bota o pezinho ali na frente, assim, no alto. De lado, de lado. Vamos ver. Olha, Chakin. Tá bonito. Ah, e também começa a ter rápido. A foto fica ali. Tá ligado? Mas, cara, o Will, ele tá... Eu tirei foto, Vianinha tirou foto, e o Will tá ali ainda ali, mulher, tá tentando... Tá, 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 tá urso, filho, tá urso. Tá tentando ela, tá tentando. A luta tá grande, Thiago. Lataria tá muito feia, não é possível, mano. Tá judiada, mano. Na moral mesmo. E tu aí, notezinho? Pra dar um levante tremendo, filho. Tá bom. Notezinho tá bonitão, notezinho, filho. Já tirei foto, eu e Vianna, o Will ainda tá ali, cara, o Will, mano. Mulher tá tentando fazer milagre. Na baseada do Brasil no Instagram. Eu baixaria, hein, cara. Baixaria, Olívio. Salve pra vocês aqui, ó. Só que ele esqueceu, pô. Vamos ver se... Só que ele esqueceu, meus queridos. Ele esqueceu. Mano, minha boca tá com batom. Hoje tá com batom. Passaram batom serinho. Ver do Williams agora. Williams! The King of One Tap. Vamos ver. Erradamente não, Vianinha. Erradamente não. É 5%? É. Agora vai pra BD. BD. Will. Já tu manda aqui, Will. Quem mandou, Will. Will, manda aquele covarde lá, mano. Aquele covarde lá é teu, mano. Que lá do CF é o primeiro split, mano. Pô, não. Antigamente era melhor, mano. Falta só os cabelos no pescoço. Hoje ele tá bonitão, mano. Lembra? Não, Will, Will. Tá baixar isso aí, Will. Que isso aí, meu campeão. O que ele mandou? O que ele mandou? O que ele mandou? Moleque, ele fez a posição do sanduíche lá, filho. Segurando o sanduíche grandão, filho. O que ele mandou? 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 Ai, parece que eu ia sempre colocar uma musiquinha de fundo no vlog. You know sunshine when I'm home. One black queen every day. You know sunshine when I'm home. When I dive, go sunshine, go away. Coi, rapaziada. Aqui é tão f*** aqui no estúdio da CFPL aqui, filho. Que até a frigideira tem skin. Chega que eu vou mostrar. Tá pensando que é só no cross que tem essa bornezinha personalizada? Que nada, filho. A frigideira tem skin, filho. Mais alto do padrão. O cara é bonito, o cara é feio, mano. Eu sou feio, não tem o que fazer, não. Não, eu sou feio. Aqui no meio foi uma aplicação, já. Que isso, Will? Tô dando de malucos. Não, tô sendo honesto. É diferente. Eu admiti que eu sou feio. Vira de frente e faz a sua dancinha aí, tu tá dançando agora. Aí os caras com algum samba no fundo. Pode ser, Will. 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 Ah, não, não. 3, 2, 1, go. Não, 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 não. 3, 2, 1, go. Ah, não, mas vamos ficar com a mão de alto. Next. Cabeça num ângulo bom para que possa ser gravado. É normal, é normal, Will. Vai tentar ficar sério, não vai conseguir, mano. Não vai conseguir, não. Agora o pai tá aqui, filho. Agora tu tá f***ido, filho. Vai ficar mais tempão aí, filho. Will, não pode sorrir, Will. O cara com a cara não vai conseguir. Não, vai, vai namoral, namoral, namoral. Vai namoral, pô. Vai namoral aí, nós. Seu internet é boa, mas seu ping é alto. Reduza seu ping em até 70% com o noping. Primeiro link na descrição.